Na onda de Deus, vem pra mim, peguei a palavra, olhe pra mim Aquela mulher que agora, ela está em perdida em missão, senão ele tem troca A Bíblia diz que um dia, a mulher está esperando, termina de fazer o apartamento E está esperando ansiosamente pra que o homem de Deus chegue E a Bíblia diz que quando ela vê o coração dançareta O homem de Deus chega, ela dá água, dá almoço E quando ele termina, ele vai sair Na Bíblia diz que calme, e ela vai, vai, diz, vem aqui comigo Sobe na parte de cima e diz, aqui está, o apartamento A chave no apartamento pra você descansar quando você fica em missão Quando ela sai, o homem de Deus olha pra Jair e diz, ali Essa mulher está precisando de alguma coisa Por que, irmão? Porque tudo que você faz, por amor na obra de Deus O meu Deus vai retribuir pra você Quando ela pensa, que só ela está fazendo missão A Bíblia diz que Deus já está vagando no céu Tocando o coração, o homem de Deus diz, ela precisa de água E assim, agora vai, agora vai, pergunta O homem de Deus falou perguntar se tu está precisando de alguma coisa Parece que eu estou vendo Deus perguntar pra você Nesse domingo, tu está precisando de água? O que é que tu está precisando? É que Deus abre as portas? É que Deus cuida alguém? É que Deus salva alguém? É que Deus alcança tua família? Levanta a mão aí, levanta a mão direita Eu fico aqui, eu vou profetizar Eu não sou pregador, mas vou profetizar Deus está preparando algo